No vídeo de hoje vamos falar sobre uma única coisa simples que se você seguir esse princípio pode ter certeza, nada mais vai lhe faltar, todas as coisas ficarão ao seu favor, o dinheiro será fácil e ele correrá atrás de você em grande quantidade e muitos outros benefícios também fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender como verdadeiramente ser abundante financeiramente pois este é um princípio, uma lei que não deveria ser quebrada e funciona assim como a lei da gravidade e quando não seguida arrisca, certamente o que teremos como resultado é a falta e a escassez e uma vida não tão abundante então bem-vindo ao nosso canal Foco Espiritualidade Financeira e te convido agora já a ajudar o nosso canal a crescer como uma forma de gratidão são tantos vídeos improdutivos por aí, mas aqui estamos focados em abençoar a sua vida espiritualmente para que a sua vida financeira seja próspera e abençoada portanto deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários de onde você é então a pergunta que eu te faço agora é você deseja mesmo prosperar financeiramente? você quer mesmo ser abundante financeiramente? você quer transbordar financeiramente na sua prosperidade? se a resposta for sim você terá que se atentar a tudo isso agora que eu vou te explicar e é muito simples e para muitas pessoas será fácil de seguir a resposta para essas perguntas é aprenda a servir aos outros de todas as formas e será tão próspero tão próspero que irá transbordar e o dinheiro virá em abundância para a sua vida e não é somente o dinheiro todas as coisas boas te perseguirão o princípio de servir aos outros é uma das principais mensagens na bíblia e está presente em diversos trechos das escrituras sagradas a ideia central é que devemos buscar ajuda e servir ao próximo como forma de expressar amor e compaixão pelos outros e de demonstrarmos o nosso alinhamento com Deus pois esse é o desejo de Deus Deus quer servir a todos portanto se somos um só com ele se somos parte dele se queremos receber mais para nós então devemos fazer o mesmo servir aos outros assim como Deus serve a todos nós esta mensagem é exemplificada em diversos trechos bíblicos como em João 13 14 15 onde Jesus lava os pés dos seus discípulos e diz se eu que sou o senhor e mestre lavei os vossos pés vós também deveis lavar os pés um dos outros esta atitude de humildade de servir exemplifica o princípio do amor ao próximo pois um dos princípios maiores da bíblia é amai a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a esse é amai ao próximo como a ti mesmo então se não amamos ao próximo não estamos amando nem a nós mesmos não estamos amando a Deus pois não estamos fazendo a vontade dele mas quando amamos o próximo certamente nascerá em nós espontaneamente um desejo de servi-lo de servir ao próximo outro exemplo é encontrado em Mateus 25 35 a 40 onde Jesus diz Neste trecho Jesus explica que quando servimos aos necessitados estamos servindo a ele mesmo o princípio de servir aos outros é também reforçado em diversas passagens bíblicas que falam sobre o amor, compaixão e solidariedade com os menos favorecidos no geral a mensagem é que devemos estar prontos para ajudar todos aqueles que precisam que estão ao nosso redor independentemente da sua raça religião, condição social e etc não que devemos sair por aí na rua dando dinheiro dando prato de comida para aqueles que tem fome também é isso mas é quando nos preparamos e focamos para cumprir esse nosso propósito o nosso propósito não é a nossa profissão não é que eu seja um advogado um médico, um dentista que eu estou no meu propósito propósito é todo aquele que você trabalha que você age que você tem ação foco em prol de abençoar a vida do outro da outra pessoa toda vez que você estiver focado no resultado não para si mas um resultado para o outro você está cumprindo o seu propósito toda vez que você está prontamente para servir o outro com amor você está cumprindo esse princípio essa lei e cumprindo o seu propósito em suma o princípio de servir aos outros é uma mensagem central na bíblia que nos lembra a importância de demonstrarmos esse servir aos outros e na bíblia também podemos encontrar a mensagem que diz que é melhor dar do que receber o versículo que ensina que é melhor dar do que receber significa que agir com generosidade é uma grande bênção para a nossa vida a pessoa que é generosa obedece aos mandamentos de Deus e experimenta uma fonte de felicidade prosperidade e abundância na bíblia foi o apóstolo Paulo quem relembrou esse ensino de Jesus ao se despedir dos seus presbíteros da igreja de Efésio Paulo respondeu assim em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante ao meu trabalho devemos ajudar aos fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz há maior felicidade em dar do que receber aqui Paulo diz que tudo o que ele fez em tudo o que ele trabalhou ele esteve focado cumprindo o seu propósito em ajudar os fracos os necessitados portanto esta é uma lei infalível se você segui-la arrisca se você escolher servir ao próximo com amor com generosidade sem esperar algo em troca com toda certeza você será ricamente abençoado esse é um princípio que é quebrado por muitos pois a maioria das pessoas estão pensando só nelas mesmo portanto elas ficam a merced da vida ficam em uma vida não tão próspera e não tão abundante mas se você deseja abrir as portas da abundância na sua vida fazer com que o dinheiro realmente venha para você a prosperidade a abundância o que você quer aprenda a partir de hoje se qualificando se preparando tendo conhecimento sabedoria em estar servindo ao próximo é exatamente isso que estou fazendo aqui neste momento estou servindo você levando até você conhecimento entendimento sabedoria informação a fim de abençoar a sua vida pois quando eu abençoo a sua vida eu estou abençoando a mim mesmo então é isso se você concorda se fez sentido para você escreva aqui abaixo deixe um comentário inscreva-se no canal deixe o seu like visite o meu blog Foco Espiritualidade o link vai estar na descrição ou pode digitar diretamente focoespiritualidade.com um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí